atenção pessoal do canal do avião nós mais uma vez aqui no aeroporto de sorocaba se preparando para mais uma decolagem um turbo lc nessa tarde de sexta-feira vai estar decolando e rasqueando as nuvens daqui a pouco agora pouco estava ventando um tanto até agora maneira um pouquinho tempo tranquilo aparentemente embora seja fechado para chuva mas aparentemente tranquilo alguns raios até mesmo olha só encarada na pista e se embora rapaz a quantos por hora será precisar um avião para poder ter velocidade suficiente ou capacidade suficiente para decolar enquanto será se você sabe deixa na descrição para nós a informação por favor quanto de velocidade mais ou menos precisa atingir o avião para que ele possa decolando ou se depende muito dos fatores vento coisa assim velocidade do vento mas deixa na descrição se você puder beleza então eu encerro com essas imagens beleza pessoal então abraço até o próximo vídeo e não se esqueça aquele like também compartilhamento para nos fortalecer valeu um abraço até mais